Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu vou estar te mostrando como baixar os aplicativos essenciais para viagem. Então fica ligado até o final do vídeo para você não perder nenhuma das dicas e nenhuma das novidades aqui. Lembrando que todos esses aplicativos que eu vou estar te mostrando nesse vídeo pessoal, eles vão estar disponível para você instalar, tanto dentro da Apple Store, quanto ali através da Play Store você vai conseguir instalar esse aplicativo, basta você seguir o passo a passo que eu vou estar te ensinando nesse vídeo. Bom, no nosso caso aqui a gente vai acessar pela Apple Store, então vou acessar a loja para a gente fazer a instalação dos aplicativos, você vai vir aqui no campo de busca e vai digitar pelo nome do primeiro aplicativo e que eu acredito que seja muito essencial para você que vai fazer aquela viagem. Bom, eu vou digitar aqui Maps, digitou aqui Maps dessa forma, já vai aparecer esse aplicativo aqui. Esse aplicativo pessoal, ele é muito importante porque, eu já vou te explicar, é um aplicativo de navegação e GPS, então isso aqui ajuda bastante quando você vai fazer algum tipo de viagem, quando você vai para uma cidade que você não conhece ou até mesmo quando você vai pegar a rodovia, porque a gente sabe que tem certos pontos da rodovia que não tem sinal ali de GPS. E esse aplicativo aqui, ele fornece para a gente, ele tem uma funcionalidade que você pode baixar o mapa offline e através desse mapa offline você consegue fazer a navegação da sua viagem, tá? Então isso aqui vai ajudar bastante aí vocês, tá bom? Então, basta você clicar na nuvenzinha com a setinha para baixo e instalar esse aplicativo aqui no celular de vocês, ok? Esse vai ser o primeiro passo aí para vocês conseguirem aí fazer uma viagem de forma tranquila. Então, você pode instalar ele de forma muito fácil. Bom, no caso aí se você for fazer uma viagem para outro país, qual aplicativo que eu recomendo? Esse aplicativo aqui, ó, Duolingo. Esse aplicativo pessoal, é um aplicativo que vai ajudar vocês aí para que vocês aprendam o inglês, tá? Então, é uma forma também para você se comunicar se você estiver em algum outro país ou até mesmo você pode instalar esse aplicativo aqui, ó, o Google Tradutor ou Translate. Também você pode instalar esse aplicativo aqui, ó. Qualquer um dos dois vai estar ajudando bastante vocês, tá? Porque daí você escreve em português e vai sair o áudio ali em inglês para outra pessoa ouvir e também a pessoa pode falar ali para vocês em inglês português e vai sair a tradução para vocês em português. Isso aqui ajuda muito, tá bom? Então, é... Basicamente, esse aplicativo aqui vai estar te ajudando bastante. Outro aplicativo que eu quero estar mostrando para vocês nesse vídeo, tá? É esse aplicativozinho aqui e eu já vou explicar para vocês como que ele funciona, tá? Vamos ver se ele vai aparecer aqui certinho para gente. Boa! Apareceu aqui. Ele é esse aplicativo. E para que que ele serve, né? Esse aplicativo é uma ferramenta eficiente aí para você organizar o seu itinerante, né? O seu itinerário aí de viagem, tá? Como que você vai fazer isso? Basta você fazer a instalação desse aplicativo, clicando aqui em obter, vai baixar o aplicativo aí no celular de vocês. Uma vez que você baixar esse aplicativo, você consegue fazer todo o passo a passo ali da sua viagem, tá bom? Você consegue organizar todas as informações, comunicação também no local de destino que você vai. Você consegue fazer todo esse acompanhamento, todo esse planejamento através desse aplicativo, tá bom? Basicamente, esses são os aplicativos aí essenciais para a sua viagem. Espero que o vídeo tenha ajudado. Não esquece de se inscrever. Tamo junto. Aquele abraço e até o próximo vídeo.